Uma festa acabou antes do previsto no município de Timbiras, aqui no Maranhão. Tudo porque um cantor teve que ser obrigado a sair do palco após receber um disparo de garruncha. Mas a mira não era ele. Para falar a verdade, uma discussão começou entre os brincantes. Um homem foi em casa, buscou a garruncha e chegou na festa e tentou contra a vida de um desafeto. Mas errou a mira e acabou atingindo o cantor. Nós conversamos com o Sargento Muniz, de Codó, Maranhão, que conta para a gente os detalhes. Realmente houve esse fato lamentável na cidade de Timbiras, onde um sujeito, ao participar de uma festa, houve um desentendimento lá, informação escolhida no local, que após esse desentendimento, ele foi até a sua residência e por lá pegou uma arma de fogo do tipo garruncha. E ao chegar no local, ao tentar atingir o seu desafeto, afetou o disparo no interior do evento e chegando a atingir o cantor da banda que estava realizando a festa. O cantor foi socorrido e levado ao hospital. Ele foi identificado como José Teles, de 29 anos. Logo em seguida, alguns participantes do evento se revoltaram também, golpearam ele na cabeça e, posteriormente, foram conduzidos para o hospital. Mas se encontra fora de perigo o cantor que foi alvejado.